É hoje que o coração de quem ama Volkswagen bate mais forte. Kombi 97-98 na versão Karate, ou Karate, como se fala aqui em Minas Gerais. Essa é a versão top de linha do modelo, luxo. Esse é o primeiro ano de fabricação, modelo 98. Reparem que ela tem as setas originais Arteb na cor Fumê, que são exclusivas desse ano. E, por ser 97-98, é o último ano da versão carburada, porque a partir disso ela já passa a ser injetada. Carro com apresentação muito boa, tem as calotas, que é um item raro. O interior da Karate é completamente diferente, porque ela é toda aveludada, toda forrada. Então é um item diferenciado e interessante para quem ama Volkswagen e quem curte a Kombi. Manual do proprietário, marcando aqui 82 mil quilômetros no painel. Realmente um carro fora de série. 319-8836-97-33. Esse é o telefone para fotos e vidros do veículo, que se encontra em Belo Horizonte. Reparem que os piscas também são originalmente na cor cristal. Os faróis do carro são CBE, originais. Os quatro pneus, o Firestone CV2000, que é o pneu da época. Com o interior, como eu disse, todo forrado. Ela tem um outro detalhe de acabamento interno, como vocês podem ver, de uso do carro. Mas as forrações são originais.